O que é que eu tava falando mesmo? Deu um branco. Deu do tutinha. Quando você chegou na rádio, você tava mal. Ah, tá. Tinha mandado embora a turma. Eu tô agora com essas porras de falha na memória. Porque o meu pai, ele morreu agora, falando sério. Meu pai teve, ó, falando sério. Meu pai teve, agora no final da vida, Parkinson, mal de Parkinson e Alzheimer. Meu pai tem Alzheimer. Mas dos maus, o melhor é o Alzheimer, né? Que é melhor do que... Melhor esquecer de pagar a conta do que sair derrubando a cerveja. Mas, é, ele teve os dois. Que maldade, piadinha. Piadinha, maldade. Não, bora. Não, esquece a conta do que sair derrubando a cerveja. É verdade. Piada, caralho.